Pai, pai, porta pra câmara de jogo Pai, pai, porta pra câmara de jogo Pai, 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 pai Foi na festinha tranquila que tudo aconteceu Ela, ela saiu com o parceiro, sentou, chupou, lambeu Quando ela saiu do quarto, tipo ciderela Veio do parceiro e beijou a boca dela Isso tudo opou eu, caralho Em plena festa não vou falar o nome dela Nem fala o nome dela O bonde se reuniu e esplanou pra favela Corta pra 18 que isso é beijo de tabela Caralho, foi culpa dela, foi sacanagem dela Corta pra 18 que isso é beijo de tabela Caralho, foi culpa dela, foi sacanagem dela Então, corta pra 18 que isso é beijo de tabela Levou do enganado, tipo príncipe ciderela Corta pra 18 que isso é beijo de tabela Aí eu vou ter que esplanar Aí eu vou ter que esplanar Ela mamou, foi o parceiro Depois tu foi lá beijar Aí eu vou ter que esplanar Aí eu vou ter que esplanar Ela mamou, foi o parceiro Depois tu foi lá beijar Aí eu vou ter que esplanar Aí eu vou ter que esplanar Ela mamou o bonde inteiro Depois tu foi lá beijar Foi na festa e ia tranquila que tudo aconteceu Ela saiu com o parceiro, sentou, chupou, lambeu Quando ela saiu do quarto, tipo cinderela Veio outro parceiro e beijou a boca dela Isso tudo opou eu caralho Em plena festa não vou falar o nome dela Nem fala o nome dela O bonde se reuniu e esplanou pra favela Corta pra 18 que isso é beijo de tabela Caralho, foi culpa dela, foi sacanagem dela Corta pra 18 que isso é beijo de tabela Caralho, foi culpa dela, foi sacanagem dela Corta pra 18 que isso é beijo de tabela Levou tu enganado, tipo príncipe cinderela Corta pra 18 que isso é beijo de tabela Ai eu vou ter que esplanar, ai eu vou ter que esplanar Ela mamou, foi o parceiro, depois tu foi lá beijar Ai eu vou ter que esplanar, ai eu vou ter que esplanar Ela mamou, foi o parceiro, depois tu foi lá beijar Ai eu vou ter que esplanar, ai eu vou ter que esplanar Ela mamou, foi o parceiro, depois tu foi lá beijar A relíquia do YouTube!